Olá, galerinha do Projeto Mundo Novo, aqui estou novamente nesse lugar maravilhoso, nesse lugar mágico. E hoje eu vou falar como prometido do cenário. Qual é a função do cenário no teatro? Bom, vocês podem ver que aqui não tem cenário, mas tudo bem. Dependendo do espetáculo, o diretor, ou quem está ali montando o espetáculo, vai pensar no cenário. Vamos supor, vai ser uma peça de teatro que vai falar dos três porquinhos. Então, no cenário vai ter que ter as casinhas dos porquinhos, vai ter um lugar parecido com uma floresta, ou um desenho, um painel, vai depender muito. Mas o cenário, como figurino, como eu havia falado, ele é muito importante para ele compor o espetáculo, para ele dizer alguma coisa daquele lugar, daquele ambiente onde se passa o espetáculo. Mas o mais importante, como eu falei, é você, é o ator, é o que ele vai fazer, ou como o trabalho dele vai ser feito. Porque às vezes você tem um cenário maravilhoso, mas a pessoa não sabe fazer direito o espetáculo e o cenário fica ali lindo, muito maravilhoso, mas a história não acontece. Então, assim, o cenário vem para ajudar, para compor, para contar o lugar, o ambiente, onde se passa aquele, aquela história. Mas o mais importante é o ator, a atriz que está em cena. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!